E aí, rapaziada, beleza? Bruno Clash voltando aqui com mais um vídeo de Brawl Stars E você vê que tem mais uma pessoa aqui comigo Essa pessoa é o Gusto Vol E aí, Gustavo, beleza, mano? Fala, Bruno Clash! É isso aí! Vocês pediram, gente? Vocês pediram voto a Gustavo E cá estamos aqui com mais dicas de pro player, não é mesmo? É isso aí, mano! Por quê? Porque o moleque é simplesmente aí um do top 100 do Brasil, mano Meu Deus, é muita coisa, hein, Gustavo? Quanto troféu agora? Agora, 7.250 Meu Deus, eu tô com 2.550 Eu acho que quando você postar esse vídeo, eu devo estar no 8.000, se pá, viu? 1.000, amigo, imagina, mano Vamos com tudo! Vamos lá, então é o seguinte, a ideia hoje, Gustavão, é você me ensinar a jogar jam grab Então vamos lá! Algumas dicas de comp de jam grab, você tem que ter alguém pra pegar as gemas e o pessoal que vai pelos lados Eu vou de Frank porque pelo seguinte É... O problema é que a gente vai ganhar e ele tá mais baixo Vai chamar a gente mais baixo também, né? Pra me ajudar também Muito mais tranquilo, entendeu? É isso aí Mas geralmente a comp é um pouco, que tem pelo meio, o Mortis E pelo lado tem ricochete, Nita, Spike É, dá dano, né? A cara, é, tudo que o pessoal, tudo que atira Demorou Fechou, então vamos tentar, vamos ver o que vai dar aí Vamos pra cima Já dei o ok aqui, Gustavo Vamos ver se a gente pega um cara bacana pro time também Pra não ser um lesado, né, mano? Que senão... Bruno, tu vai pegando a gema, tá? Tá, beleza Eu vou tacando o martelo no pessoal Nossa, ainda bem que a gente pegou um coach Porque a gente precisava de alguém que dava Ah, verdade, ajudou a gente, verdade Nossa, e a nossa combi tá meio sem noção, tá? O povo tem medo de Frank, então assim, encher com tudo Aqui Nossa, a Michelle tá com tudo também Cuidado E cura Isso, boa Boa, curei, curei Isso é bom do Poco, né, mano? O Poco é bom que dá uma curada Tu pega a gema Aqui, vou matar esse povo Aqui Pá Aqui, só finalizar Boa, 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 matamos Boa E o legal é que assim Bom, muito bom Você pausa o pessoal E o Frank, você carrega o último muito rápido Então, chega aqui E pá E pá E pá E mano Opa Tá bom, hein E sai, sai curando, Bruno Sai curando que eu vou fazer um estrago aqui Tá bom? Aqui, ó E pá Matamos todo mundo, de novo Curando de novo Meu amigo Aí, ó, já era, já era Vai pra doideira Ó, o bicho tá aí, ó A outra cai, ó Nossa, quase matamos ela Ó, o outro caiu a internet do outro doidão? Eu acho que sim Não sei, mas, mas Curei Boa Meu Deus Só que de pouquinho em pouquinho Porque se vocês voltam de uma vez Vocês vão sofrer tanta pressão Mais tanta pressão Que a chance de vocês perderem a gema Bruno, volta, Bruno É muito grande Que nem aconteceu É A gente devia ter voltado Tava explicando pra vocês É Mas não fiz, entendeu? Então vamos fazer aqui Vamos lá, vamos lá Porque, Bruno A Sherry e Gabriel Aqui já pegou oito gemas Entendeu? É A gente tá numa situação Que é um pouco complicada Concordo E aqui, mata-se primo Mata-se primo Me cura, me cura, me cura Me cura Vamos, vamos, vamos Não deu pra curar Porque eu tava sem ult Mas vamos lá Pelo amor de Deus Porque eles vão Nossa, esse cara é muito retardado Cristian não queria Curei esse Cristian aí Mas ele é meio doidão, né? Matão, matão Mata aí, mata aí, mata aí Matamos o tanque Boa Beleza Beleza, tá bom Vamos jogar daquele jeito, Gustavo Pega aí e vamos lá, vai Não, agora não dá pra voltar muito Porque as gemas Estão praticamente empatadas É verdade Ó o cara aqui, o cara aqui Volta, Bruno Recua, recua Você recua Eu vou matar esse Porção aqui Ah, agora empatou a gema Então agora a gente tem que matar eles E voltar pra cima Porque a gente resolveu Dar uma de vida louca, entendeu? Ó, curei você Agora a gente mata eles A gente recupera essas gemas Boa Pega tudo agora Mano do céu Agora a gente recua Um pouquinho em pouquinho aqui Vou pausar ele E você mata Boa, 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 boa Carrega saúde Carrega saúde Já foi Já foi Boa, já era Já era Isso aqui já era 23 a 0, mano Meu amigo Você pegou 14 gemas, mano Não, foi demais Mas assim Você é louco Quando vocês pegarem as 10 gemas E o jogo estiver Meio monopolizado Pro lado de vocês Recuam Já recua, é verdade A gente foi A gente foi meio zoião Porque o primo Resolveu dar uma encoxada Em todo mundo É, deu uma pulada ali E conseguiu, entendeu? Verdade O carinha resolveu Não ir com a gente É, o Christian Não ajudou muito não Quem está perdendo Não é a gente É ele É, exatamente Entendeu? Vamos que vamos então Vamos lá mais uma, Gustavo A primeira deu bom A gente pegou um barley Que meio, é aleatório também Não gosto muito dele Porque esse mapa A gente pegou os caras Que sabem o que estão fazendo Então, então um pouco de cuidado Vamos jogar um pouquinho Mais perto das paredes, Bruno Vamos lá, vamos lá, vamos lá Então sempre Usem a parede a favor de vocês Usem as graminhas Que são muito importantes Boa Matou, matou, boa Aqui Aí eu vou ter que voltar um pouquinho Eu vou ter que voltar um pouquinho Tá, recua, recua E sempre quando vocês estiverem Com pouca vida Recuem, tá? É extremamente importante Vocês manterem as gemas Com vocês Senão, cara Vai dar ruim É Vamos lá, vamos lá Cuidado, eles estão untados Eles estão untados Eles estão untados Eles estão untados Volta, volta, volta Olha o outro doidão lá Olha o doidão Retardado, filho É barley É barley ainda tá Matou, matou, boa Já tá fazendo merda Fica ligado, ó É bom que tá dividido Entre eu e você aqui Aqui, ó Aqui eu vou pegar esse cara aqui Deixa ele vir Deixa ele vir aqui um pouco Só mais pro meio Aqui, aqui Pá Aqui, pá Volta, volta Ai, perdi, Gustavo Nossa, agora deu ruim Eu perdi também Agora deu muito ruim Agora deu muito ruim Tá, a gente tem que chegar com tudo ali Eu tô com a ult já Então, Bruno Chega matando A gente tem que chegar matando É, agora não dá pra ficar muito ruim A gente tem que colocar pressão Me cura Me cura Curei, curei Boa, boa Boa, boa Dá uma naquele ricochete Nossa, você tem uma vida, mano É possível Tá, aqui a gente dá aqui e Pá Boa Tá, só que assim Volta, 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 Gustavo Não, não dá pra voltar Tô com uma gema só Vai, tu tem que dar uma naquele ricochete, filho Mano, não, Bruno Não me cura Guarda a cura pra mim Peraí, peraí Vamos lá, vamos lá Ainda acredito, ainda acredito Já derrubamos um ali Tá, eu também acredito Esse baile aí tá meio doidão, né, mano Tá, então A gente só pega uns caras meio doidos Então, assim, outra dica Evitem aleatórios, tá? É, evitem Boa, mano Boa, boa Boa, mano Agora sim Recua, recua, recua Nossa, agora vaza Agora vaza Eles é invencível Nossa, derrubamos um Vai, vai Isso Lata pra trás Agora recua Boa, agora já foi Com tudo, boa Agora já era Agora já era Aê A gente levou essa partida Um pouquinho Confesso, mas levamos, né Foi sofrido, mas levamos de novo, mano Muito bom Aí, deu bom Duas vezes Céu, melhor do Star Player Show de bolo Bom show de bolo Vamos mais uma, ou nem? Você acha que dá pra mais uma? Dá pra mais uma Com certeza Vamos lá, então Mais uma Essa é a hora Vamos que vamos, rapaziada Então vamos lá O Barleyzinho vai com a gente Ferrou Barleyzinho? Nossa, duas Ele foi de novo, meu Deus Não basta uma São duas E Shelly é chato contra a Frank Porque tu tá ligado Que quanto mais perto a Shelly Maior dano dela E parece que a gente vai jogar 2x3 Ó, pouco, ó, pouco Ó, pouco Não vai ser 3x3 Vai ser 2x3 E evitem auto-fighting, tá, gente? Isso é extremamente importante Nossa, mano Tem que voltar um pouquinho Senão eu vou cair aqui Isso, eu também Segura aí, segura aí Cara, Shelly são counters, viu? Mano, a Shelly é zica, hein? É, então Esse Barley podia ajudar a gente Pelo menos, né? Que aí já ajudava, né? Podia Se ele soubesse que ele tava fazendo Já ajudava muito Vou pegar essa Shelly aqui Por trás da parede E... Ai, tentei curar, mas não deu É que... Ah! Boa, vai, vai! Mano Cuidado, cuidado Mano, mano Não tinha muito prazer Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vai, Barley, vai, Barley Nossa, o Barley lutou na onde, mano? Ele é muito retardado, cara Olha isso O cara lutou nada Nossa, derrubei o maluco sozinho ali, mano O cara... O cara... O cara luta no Acre, entendeu? Ó, eu até fui bonzinho com ele, mano Mas nem devia Nossa, ela cancelou minha ult É, eu vi É, eu vi Por isso que eu não recomendo o Frank no Showdown, tá? Aí vamos lá Porque a gente vai tentar ganhar esse negócio aqui Vamos lá A última deu certo Vamos tentar virar Matamos esse Boa Curei, curei, curei Boa, ela vai lutar Boa, boa Vai, cura, cura Não tô, tô sem cura Eu vou ter que recuar Vou ter que recuar Recua, recua Tá, beleza Já tô aqui Quase pronto pra outra Ai, cai, cai, cai Pega, pega ela Boa, boa Peguei uma aqui Tem uma que tá encurralada Ó, tô aqui embaixo Volta pra ela aqui Vai, acaba com essa Shelly Acaba com essa Shelly Vamos, vamos, vamos Boa Finaliza, finaliza Finaliza, Bruno Não deu, não deu Tô rapidão aí Ai, caralho Matou aqui Vai, pega as gemas Pega as gemas lá em cima Boa, desce, desce, irmão Desce, irmão Pelo amor de Deus Vai, seu retardado Você é filho e desce agora Desce, mano Desce, mano Pelo amor de Deus Vai Pelo menos uma vez Matamos, matamos Matamos Vai, a gente vai fazer esse jogo É isso mesmo É isso mesmo Meu Deus Mata, mata Boa Nossa, a gente protegeu O parma, irmão Mano, e olha onde ele ficou Ele ficou do seu ladinho ali Só paradinho Tipo um louco, mano Meu Deus Se o cara matasse você Ele matava você e ele, mano Meu Deus do céu Exatamente Muito bom, mano Foi muito bom Ganhamos mais troféu aqui, mano Eu jogo com você Eu só ganho troféu, mano Show de bola, rapaziada Se você quer mais vídeos como esse Com o GustoVou Já clica aqui embaixo nos comentários E bota aí Hashtag VoltaGustovou Que aí ele volta aqui comigo Mais Brawl Stars pra você Valeu, Gustavo Chama a galera pra ir lá ver seu vídeo Porque o link vai estar aqui embaixo Se você veio do canal do Bruno Clash Vai lá ver meu vídeo Comenta a hashtag VimPeloBruno E você vai ganhar um coraçãozinho Vai no meu último vídeo E hashtag VimPeloBruno É isso aí, rapaziada E a gente volta com mais vídeos de Brawl Stars Depois pra você Porque a gente tá viciado, né, Gustavo Meu amigo É verdade Pelos troféu dá pra perceber É, né Pelos troféu do Gustavo Não sei não, viu Mas é isso, rapaziada Muito obrigado a todo mundo Que esteve aí assistindo Valeu Deixa o seu like Se inscreve no canal Valeu, Gustavo Tamo junto, moleque Valeu, Bruno É nóis Um abraço Fui Tchau